emissoras do rádio. Receitas para a vida. Como está o seu coração? O coração não se cansa, não reclama e nem descansa. Trabalha energicamente até o último suspiro do seu dono, contador do tempo, palpiteiro do amor. Cuidar do coração é uma arte, já dizia o cardiologista que comenta a dificuldade de entendê-lo. Se ele que o estudou a fundo não entende, quem sou eu para desafiá-lo? De nada vale um rosto bonito com um coração feio. Investir no tempo e não ter tempo para investir. Por um coração que não se deixou permitir, mergulhado em gorduras e fraquezas. Um dia vou amar com um coração que permite o amor. Sorrir no tum-tum promotor de sorrisos. Chorar, perdoar e receber. Por um coração apaixonado. E se morrer é que morra, na hora certa, no momento certo, com o coração motivado e sadio, detentor do grande desafio do fazer viver. O meu vai vivendo e dia a dia vai vencendo e com passo de tempo em tempo perguntando, e o seu tum-tum, como está o seu coração? receitas para a vida. Receitas para a vida.